E aí, pessoal, beleza? Bebe, Rick, doidão, era pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo muito incrível com o Godofredo aqui no Minecraft. Ai, Godofredo, calma aí, mano. Eu vou ter que fazer um negócio aqui, mano. Calma aí, vai pegando os itens aqui, rapidão, rapidão. Não vai dar pra gravar o vídeo hoje, calma aí. Calma aí, minha mãe tá me chamando. Eu já volto. Vai treinando aí, ó. Pega essas maçãs douradas, ó. Metade dos pão, beleza? Eu vou ficar com as maçãs douradas aqui, ó. Tá anoitecendo. Faz o seguinte, treina aquele negócio que a gente tava combinando de você jogar o Minecraft na sobrevivência e tentar gravar. Porque aí, se a galera gostar do que você estiver treinando e a gente for fazer, depois a gente faz uma série de sobrevivência. O que você acha? Ah, pode ser, pode ser. Boa, boa, Godofredo. Então, é o seguinte, mano. Ah, não sei, mano. Se você quiser gravar, você grava. Mas, ó, eu acho que você pode ir treinando por enquanto e depois a gente faz um vídeo bem bom. O que você acha? Tá bom, tá bom. Boa, demorou, mano. Já volto, hein? Eu acho que uns 10, 15 minutinhos eu venho. Já venho, já volto. Caramba, o Bebê Red foi embora? Eu vou começar a gravar, então. Deixa eu ver. Galera, eu mutei o microfone. O Godofredo, olha só. Ele tá aí, ó, cavucando tudo e tá anoitecendo no Minecraft. Esse é o vídeo da trollagem. Eu não posso me mexer, senão ele vai descobrir tudo. Cara, é o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? De mamadinho. Tá com chupento na boca? Engraçado. Ixi, tá me zoando. Olha lá o que ele tá falando. Olha lá a babadeira. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ele tá me empurrando, ó. Ele tá querendo me empurrar, ó. Olha ele me empurrando. Olha só. O que ele tá fazendo? Ele vai querer me derrubar. O que ele quer fazer comigo? Ainda bem que eu tô no Game Mod 1, ó. O que ele tá querendo fazer, véi? É isso que ele faria no vídeo dele? Ele ia me trollar? Mas eu tô no Game Mod 1. Ele não vai conseguir fazer nada comigo. Ele vai me trancar. Não estou acreditando. Galera, ele vai me trancar. Eu tô aqui quietinho, tá bom. Ah, tá bom. Agora eu vou gravar o meu vídeo. Olha ele me botou no cantinho. O que é isso? Ele tá aquecendo a voz, eu acho, galera. O que é isso? Olha o zumbi. Olha o zumbi. Ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal. Certeza. O zumbi. O será que ele vai derrotar? Vai zumbi pra lá? Caraca. No vídeo sobre a vivência do God of the Year, ele é muito bom, hein? Deixa eu ver. Olha lá, ele joga uma carne podre lá longe, ó. O que ele vai pra lá? Presta atenção. Vou gravar o meu vídeo aqui. Deixa eu ver onde ele vai, ó. Eu não posso nem me mexer, galera. Ele sumiu da câmera. É agora, é a hora. Ele tá descendo, ó. Deixa eu ver. Tá descendo. Eu vou botar o meu NPC, tá bom, galera? É agora que eu tenho que fazer isso. Game Mod 3 bem rápido, senão vai dar ruim. Só que se eu botar o Game Mod 3 vai dar ruim. Então bota aqui no chão. Game Mod 3 é agora, é agora, é agora. Ah, eu vou começar. Boa, boa, boa. Coloquei, ó. Vocês viram? Deixa eu beber aqui ali. Cadê? Cadê o Rodofredo? Cadê o Rodofredo? Ele desceu. Olha ali, ó. Eu vou entrar no espectador dele, ó. Boa. Deixa eu ver. Entrei, hein? Deixa eu ver. Vai dar bom, vai dar bom. Boa, consegui. Beleza, mano. É isso. Aí ele tá... O que ele vai fazer, mano? Ah, não, não. Belena. Quê? Ele tá tentando começar o vídeo, ó. O que ele tá fazendo? Ele não começou. Quando ele for começar de verdade, eu vou trocar o tempo pra mil. Se liga, aí vai ficar bem sol, ó. Quatro mil? O que aconteceu? Troquei o tempo, galera. Troquei o tempo. Já passou a noite? Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver o que ele vai falar. Vou começar aqui, então, vai. Boa, boa. Calma aí, calma aí. Calma aí, vai começar. Botei pra chover. Botei pra chover. Botei pra chover. Pra atrapalhar o vídeo. Vou atrapalhar. Agora eu vou botar pra... Eu vou botar pra limpar o tempo. Pra ele voltar o vídeo, galera. Ele vai querer gravar de novo. Isso é muito bom. Boa, boa. Deixa eu ver agora qual que é o próximo passo dele. Ele tá subindo o morro. O que ele tá fazendo? Tô uma galinha ali, ó. O que ele vai aprontar? Meu Deus do céu. Vou gravar meu vídeo aqui em cima da árvore. Boa, olha lá. Tá com o ovo. Tá com o ovo na mão. O que ele vai fazer com esse ovo? Ele tacou o ovo em mim? Ele tacou o ovo em mim? Não acredito. Tá com a minha cabeça. Ele tacou no meu NPC, mano. Ele acha que é eu. Se liga, ele não tá conseguindo mais mexer agora. Ele vai estranhar isso. Então vou botar pra chover. Vou botar pra chover de novo. Porque ele vai ficar muito nervoso. Ah, de novo? Aí tá bom, 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 bom. Não pode chover de novo. Beleza. Agora tá limpo. Tá limpo. Ah, ele tá com raiva? Ele falou? Então calma aí, galera. Hoje é o seguinte. O Godalfredinho, ele vai fazer esse vídeo já já. Agora que tá clareando. Cavou? Tá subindo a torre, hein? O que que ele tá vendo? O que que ele quer? Vamos ver. Mano, nunca vi ele fazendo isso. A torre entrou na torre. O que que será que ele vai fazer? Agora eu vou gravar. Vai começar o vídeo nas alturas. Nossa, olha só ele. Olha só. Olha, pessoalzinho. Tudo belezinha. Tá aqui agora pra gravar vídeo pra vocês. Eu vou sair, cara. Ah, o bebê do outro bebê maluco que tá gravando. Ah! Derrubei. Derrubei ele. Vocês viram? O que aconteceu? Eu derrubei ele lá de cima e agora eu vou botar... Pode chover de novo. Que... Ah, não tem alguma coisa acontecendo aqui. Não pode ser. Ai, meu Deus. Vou botar clear. Vou botar de novo. Calma aí, ó. Ele usou um monte de bloco que ele pegou da madeira ali, ó. E agora ele deve estar metendo lá. Cadê minha torre? Cadê minha torre? Olha lá, olha lá. Eu tô aqui, ó. Em cima de um bebê que tá agora. Se liga. Vou fazer o Game Mod 3, galera. Game Mod 3, beleza? Ah, o meu Deus sumiu. E vou chegar lá onde o Godofredo tá. Boa. Cheguei onde o Godofredo tá. Belezura. E tá em cima das árvores, galera. Cadê minha torre? Minha torre. Tranquilo. Agora é o seguinte. Ele quer gravar um vídeo, não quer? Então ele vai gravar o vídeo. Porque vai ter Lucky Blocks espalhada ali na frente. Eu vou tentar botar umas Lucky Blocks, beleza? Se liga. Olha, ele tá ali. Ele tá na torre. Então o que a gente faz? Entra no Game Mod 1, beleza? Pega as Lucky Blocks pra ajudar ele no vídeo dele. E olha pra sozinha. Tudo belezinha? Eu tô aqui hoje pra gravar o vídeo. É Minecraft pra gravar aqui no Minecraft. Beleza, galera. É isso. Coloquei um monte de Lucky Blocks lá embaixo enquanto ele tá tentando inventar a intro dele. Eu vou ter que sobreviver. Olha lá. Fiz um caminho de Lucky Blocks pra ele. Ele não vai acreditar na hora que ele achar. Jogava no Minecraft. Eu vou botar pra chover de novo. Por favor, achei muito bom. Eu vou ter que sobreviver. Esse vídeo tá muito bom. Tá dando pra chover. Eu tenho que falar pro meu Henrique. Tá com problema no mundo. Tá dando pra ficar chovendo. Boa, fora de chover, galera. Eu vou fazer Lucky Blocks. Olha ele. Será que agora ele vai querer gravar o vídeo abrindo Lucky Blocks? Meu Deus. Olha só o que ele fez. Ele tacou todas as poções. Ele tá muito forte com isso agora. Eita, pega. Ele tá... Ele se esplendiu. Eu não tô esperando. Eu vou botar o fogo nos cavar. Galera, eu vou entrar de espectador de novo nele, mano. Aqui, ó. Do personagem dele. Não é possível, ué. Boa. Olha só o que ele tá fazendo. Apagando os fogos, galera. Morreu. Eu não tô acreditando. O Godafredo morreu, mano. Ele morreu. Perdeu todos os Lucky Blocks. Ele deve tá muito nervoso. Só que tá atrás dele. Ele não viu. Ele tá indo pro lado errado. Mas se ele for pro outro lado... Deixa eu ver qual lado que ele tá indo. É pro lado que ele foi. É isso. Ele achou a torre. E a torre tem as Lucky Blocks. Boa, boa, boa. Será que ele vai gravar o vídeo abrindo Lucky Blocks ou não, galera? Vamos ver. Eu vou atrapalhar, óbvio. Vai ser muito engraçado isso. Eu já tô rápido. Boa, boa. É isso. 40, 20, 7. E aí, pessoalzinho. Tudo belezinha? Hoje eu vou abrir Night Black aqui. Pra gente jogar com Lucky Blocks. Calma. Calma, galera. E vai ter um Lucky Blocks e abrir uma aqui. Aí ela vai abrir aqui. É isso. É isso. Explodiu. Explodiu. Vai explodir. Vai explodir. Olha só. Não acredito. Olha a buraqueira que aconteceu ali. Quem viu, viu. Ah, mas Lucky Blocks tá viva ainda. As Lucky Blocks resistiram. Ele tá feliz, mano. Olha o vídeo do Godofredo. Vamos ver cá. Ai, que felicidade. Agora, você pode deixar like no vídeo também? Eu nunca pedi nada. Ó, deixa o like no vídeo. Mano, e isso é um youtuber profissional. Quem quer ser um youtuber assim? Igual o Godofredo. Mano, comenta aí quem gostaria de ser um youtuber. Quem gostaria de participar de um vídeo aqui no canal. Desse jeito, assim. Todo mundo fica explodindo. Muito bom, mano. Ele tá com algum... Mano, ele tá com algum azar. Ah, eu vou começar o vídeo de novo. Ó, mas quer começar de novo porque deu azar, ó. Quer começar de novo. Vai ficar bonito no vídeo. Eu acho que já já eu vou aparecer, galera. Mas antes, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu posso pôr um monstro. Isso, eu vou pôr um monstro. Tá aqui de novo pra fazer vídeo no canal. Deixa like no vídeo, tá bom? Por favor. Não tá aqui de novo. E vai abrir o Nick Blocks hoje aqui, ó. Bom, ele tá abrindo as Nick Blocks lá, galera. Enquanto isso, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu posso fazer umas dificuldades pra ele. Eu vou gerar alguns monstrinhos pra ele ter que batalhar. Até porque ele já pegou bastante item ali na Lucky Block. Então eu vou sumonar um monte de zumbizada aqui, ó. E em breve, por quê? Vai começar a anoitecer. Vai começar a anoitecer aqui, mano. Eu acho que eu vou colocar o Game Holy. Aí eu vou travar o tempo, beleza? Isso. E eu vou deixar o tempo desse jeito, ó. Puf! Já era. Agora ele tá em choque. O que aconteceu? Certeza. Calma. Olha ele lá, olha ele lá, ó. Boa. Olha, ó. Ele vai ficar com medo agora. Anoiteceu. A dificuldade tá no dois. Vai começar a nascer bicho. E é o seguinte, o desafio final, galera. Vou botar tanto bicho aqui, mas é tanto bicho. Não deixa eu ficar de noite do nada. Calma. Invisibilidade eu preciso. Ele tá com medo, olha. Ele tá falando que ele tá com medo. Tomei a poção de invisibilidade. Ele tá no vídeo. Será que ele vai falar que tá com medo no vídeo ou não? Eu vou botar uma horda de zumbi. Editor, pode cortar essa parte falando que eu tô com medo? Corta a parte que tá com medo. Tá pedindo pra cortar a parte que tá com medo, mano. Olha isso. Boa, eu coloquei muitos monstros. Eu juro, foi a horda de zumbi maior que eu já vi na minha vida no Minecraft. Eu já coloquei aqui, ó. É agora. Game mod 3. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Será que ele vai encontrar? Olha o zumbizinho. Olha o zumbizinho. Será que ele vai encontrar o zumbizada? Calma. Repi. Boa, boa. Olha lá. Ele tá lutando contra o zumbi. É isso. Ele achou um zumbi ali que tá batendo. Olha o tanto de zumbi que tá atrás do Godal-Pesa. Eita, pega. Ele tá correndo, mano. Olha lá. Ele tá com muito medo. Correndo full diamante. E não para de correr. Tem até ovelha correndo, ó. Comeu maçã. Ai. Tá acabando as maçãs dele, eu acho. Ou não. Deixa eu ver. Entrou na água. Esperto. Muito inteligente. Mas parou de falar no vídeo. Vamos ver o que ele vai falar. Pode voltar agora, tá bom? Olha lá, galera. Olha o tanto de zumbi. Onde veio o tanto de zumbi? Olha lá. Ele não sabe de onde que veio o tanto de zumbi. E tem o moço. Eu tô com muito medo. Mas corta o vídeo agora que eu vou pra cima dele, tá bom? Acho que é essa hora de eu voltar. É hora de eu voltar, galera. Deixa eu até que apareceu o zumbi na minha frente. Eu vou acabar com o nome daqui agora, rapidinho. Boa, boa, boa. Vou chegar. Vou chegar lá, galera. Com as minhas maçãs. Vou chegar aqui. Mó de dinheiro eu vou chegar. Ela tá da Fredo. Ai. Ai, gente, me ajuda. Eita, pera. Quando eu tô Fredo, o que que você fez, cara? Eu não fiz nada pra ser zumbi. Mas eu falei pra você gravar um vídeo. O que que você tá fazendo aí, mano? Eu tô gravando o vídeo. Pega a maçã aí, ó. Pega a maçã. Eu só tenho mais duas. Você tem mais uma só. Mano, o que que você tá fazendo aqui? Por que que tá de noite já? E cheio de monstro. Ficou de noite do nada. Começou a chover toda hora. O mapa tá com problema. Tá com problema. Mas deu pra gravar um vídeo da hora? É, não deu mais ou menos. Eu tava abrindo esse bloco. Eu tava abrindo esse bloco. Cheguei a ficar de noite do nada. Não entendi, foi nada. Eu comecei a chover toda hora. Eu acho que a galera gostou desse vídeo, Godofredo. Gostou? Sim, desse que a gente gravou hoje. Ah, eu tô gravando. Fazendo com que o Godofredo caia na trollagem que eu tô espectando ele dentro do Minecraft. Ah, não. É isso, Godofredo. Ah, você tá fazendo de proclássico. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou deixar você se vingar hoje, tá? Só hoje, tá bom? Só hoje. Calma. Tá, calma. Pronto. Pode se vingar. Cadê você? Tô de espectador. Falou, Godofredo. Deixa o gostei, galera. Passa no canal do Aranha Master, que saiu um trailer novo do Homem-Aranha lá, que eu participei como Doutor Estranho. Isso mesmo. Clica aí, que ele vai comentar aí embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. E vamos. Tchau. Foi, né? Me saia aí, Godofredo. Pelo amor de Deus. Eu vou passar fama. Tchau. Tchau.